Oi gente, hoje vem trazer aqui para o canal mais um vídeo de rodar a vinheta Oi gente, hoje mais um vídeo do nosso quadro Cozinhando com a Anice Já tem um tempinho que eu não trago nenhum vídeo do nosso quadro né Porque está muito corrido, trabalhando, enfim, já trabalho para casa e muitos acontecimentos Então eu acabo fazendo comida sempre correndo Mas hoje eu estou fazendo aqui uma joitinha e eu estou fazendo uma carne com batata Então eu vou mostrar para vocês É uma comidinha fácil de fazer, carne com batata, arroz e feijão Então eu vou filmar para vocês aí, basicamente eu fazendo a carne com batata Então gente, já estou aqui com o fogão de len aceso E a carne já está ali fervendo, como vocês podem ouvir, a panela já está cheando Coloquei ali mais ou menos uns 700 gramas de assém picado em cubos Com meus temperinhos caseiros que eu uso mesmo É do Guedes, tempero baiano, páprica picante, colorau, sal, enfim, tempero a gosto E coloquei um pouquinho de água, coloquei ele para amolecer a carne Enquanto isso eu vou estar aí picando as batatas Nossa senhora, parece que você já está me irritado O que é isso? 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 O que é isso?